Olá, meus queridos alunos do oitavo ano. A gente vai dar continuidade dos assuntos do capítulo 2, né, que a gente, por conta dessa pandemia, a gente agora está tendo esses vídeos-alva, vocês de casa, assistindo pelo computador, né, pelo celular, para a gente dar continuidade, é onde a gente parou, né, que é o assunto da segunda avaliação. No capítulo 2, a gente viu falar, a gente deu início a viver dignamente, falamos no começo do capítulo, é, como viver dignamente, né, também falamos também sobre os direitos humanos, falamos sobre os direitos dos jovens, né, e agora na página 37, nós vamos falar sobre moradia, um direito, né, todos sabem que é um direito de todos, né, a moradia, mas nós vivemos num mundo ainda que nem todos têm a moradia, né, e eles têm esse direito perante a Constituição, tudo lá está escrito que essas pessoas têm que ser asseguradas para ele ter essa moradia, né, Então, vocês, no caso, vão acompanhar esse pequeno texto, que eu vou citar aqui, algum estoque, para a gente discutir, e em seguida, vocês vão acompanhar, na página 38, a resolução do exercício. Lá no final, né, eu vou colocar direitinho as palavras. Moradia, 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 um direito, como vimos em nossa leitura, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a moradia, é um direito assegurado ao cidadão, porque eu falei no início, que nem todos têm essa moradia, né, ainda exige a grande desigualdade social. E esse direito envolve não apenas um teto sob a qual morar, mas também uma segurança, uma saúde, uma saúde digna, tanto na casa, quanto na comunidade, né, e também sabemos que temos que ter esse direito de uma boa saúde com dignidade, né, O direito de todos, por exemplo, não ser removido do seu lar, não, não, não ser, não pode estar mexendo, né, nessas pessoas, nem ser ameaçada, Quando a pessoa diz sua moradia. Além disso, o governo deve se comprometer de atender as necessidades das moradias como saneamento básico, né, A gente já viu falar, vocês já viram falar que governo espaçado, né, gestão espaçada, faz esse tipo de projeto. Saneamento básico de moradia, também falando sobre a questão da energia, posto de saúde, também, escola, creches, área de lazer, Nas proximidades, coleta de lixo, também, nas cidades, nós temos o direito de ter o coletor do lixo diariamente, né, Transporte público, também, mas com a taxa, né, um nível que seja cobrado, um nível sério. Uma moradia ideal, uma moradia ideal é aquela que protege seus moradores da onde dá chuva. Muitos não tem teto, muitos estão ainda morando nas ruas, pegando chuva, também tem que ser protegido de quê? Do calor, do vento, da umidade, o bem como proteger contra o desmoralamento, ainda as imudações, os incêndios, né. A habitação deve também ser adequada para o número de pessoas que nela vivem. Tem que ter uma habitação bem adequada, em um ambiente propício para cozinhar, lavar, tem que ter seus compartimentos, né, Tudo do tamanho normal, no tamanho certo, né. Os gastos com a aquisição de um aluguel na moradia não podem comprometer o atendimento de outras necessidades fundamentais, Como a educação, alimentação, lazer, ademais pessoas que pertencem a grupos vulneráveis, como crianças, idosas, Pessoas com deficiência, doenças crônicas, devem ter uma atenção especial, né. Por isso que, às vezes, em muitas gestões, tem a preocupação de ter o acompanhamento dessas pessoas, desses idosos, né, Para saber como é que eles estão. Então, o saneamento básico, por exemplo, é um direito dispensável, mas que não atinge muitas localidades carentes do país. Observa-se também que muitas famílias vivem em habitações de condições precárias. Todo mundo sabe que tem gente que vive em casas de taipas, casas ainda de chão batido, muita gente não tem aquela condição, Não tem o dinheiro financeiro, né, para poder ter uma moradia digna, uma moradia bem mais arejada. Então, que não favorecem a sua segurança, a sua saúde e o seu conforto. Eles não têm. Quem tem essas casinhas mais, como se diz, é, de taipas lá, não é tão bem segura, mas eles desejam ter uma moradia digna, uma moradia mais adequada. Ainda, há um problema mais grave, né, que há dois moradores de rua. Todo mundo sabe que nas grandes cidades, onde se estava em São Paulo, a gente, quando as vezes, abre a TV, a gente sempre vê, né, A maioria daquelas pessoas, debaixo das pontes, na frente de comércios, coberto de papelões, né, por quê? Porque eles não têm uma moradia para eles, né, vive exposto ao frio, vive exposto à chuva, à criminalidade, né, Que muitas notícias saem, quando a gente, as vezes, vê, é, morador de rua foi, é, queimado com fogo, Porque existem essas pessoas maldosas para fazer isso, mas, muitos deles, é porque não tem aonde morar. E todos os outros, risco à saúde e à sobrevivência, né, gente? Então, foi o tempo desse conteúdo, né, moradia é um direito de todos, né, que nós ainda vivem, Esse grande problema, agora vocês vão em casa, né, dar mais um reforço desse conteúdo, Pesquise, leiam, é, revista com essas notícias, que fala sobre essas pessoas que não tenham um teto, né, Aí você vai fazer a resolução da atividade da página 89, da página 40, a 41 até a letra C. Vou colocar tudo direitinho, lá, no final, lá no WhatsApp, né, no privado. E muito obrigada, espero que essa pandemia passe, que é para a gente voltar às nossas aulas presenciais. Eu estou com muita saudade, vocês sabem, que o oitavo ano, amo o meu de paixão. Tchau.